Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação da impressora HP LaserJet Pro M102W na porta USB. Caso esse vídeo seja relevante para vocês, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado com os vídeos novos. Para fazer a instalação na USB, digite aqui na linha de pesquisa do Google Chrome Drivers HP M102W. Na primeira linha de pesquisa, clique nela. Vai mostrar no site da HP o Windows detectado, no meu caso aqui é o DER 64 bits, e na mesma página todos os drives necessários para fazer a instalação. Então, clique aqui no primeiro, Download, Drive Software de Instalação do Produto, entre parênteses 2. Esse aqui é os drives completos, então você já pode instalar esse aqui. Esse aqui também, você também consegue fazer uma boa instalação, porém, esse aqui vai te pedir aqui para criar uma conta da HP e outros detalhes a mais, vai demorar mais. Então, clique aí neste aqui, Download, para fazer a instalação. No canto inferior esquerdo do seu monitor, irá descarregar o instalador. Aguarde um minutinho até terminar de descarregar todo o instalador. Clique após terminar de descarregar o instalador. Neste momento, vai começar a extrair os arquivos que estão compactados. Clique em Sim, continuar, acelhe o contrato. Deixe a impressora ligada e você conecta o cabo USB somente na hora que o programa pedir. Não conecte o cabo USB agora, senão os drives serão instalados no básico. Tem opções de conexão, tem configuração automática, essa que geralmente é boa para fazer o Wi-Fi, que ela já pega o Wi-Fi, caso a impressora já esteja preparada. Vou deixar na descrição de vídeo aqui, como fazer a instalação no Wi-Fi. E clique nessa configuração manual aqui. Próximo. Agora, você pode escolher sem fio USB ou conectar mais tarde. Então, clique aqui em USB e próximo. Neste momento, pede para você conectar o cabo USB lá na impressora, somente neste momento. Uma ponta fica ligada no seu computador, seja PC ou notebook. E a outra ponta do cabo USB, você conecta lá na placa da impressora, porta USB. Cabo USB. Após conectar lá, já vai reconhecer lá no seu computador. Terminando a instalação, vai pedir para você fazer uma página de autoteste. Essa instalação é muito fácil, muito simples. Aqui na barra de pesquisa, você clica aqui em painel de controle. Se você sabe ir direto no painel de controle, você já pode ir direto lá. Clique aqui em painel de controle, na parte de cima aqui. Aqui em cima, nessa parte aqui, hardware e sons. Exibir impressoras e dispositivo. Clique aqui. O íconezinho aqui, a M, é essa aqui. Vai de M101 a M106, que é a série. Clique aqui com o botão direito, propriedades da impressora. E vem aqui, imprimir página de teste. Página de teste, mostrando que a instalação foi corretamente. USB. Então, é isso aí. Caso você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado com os vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.